Olha aí pessoal, dá uma olhada, olha só Cartão de velas pulando aí ó, dentro do barco, a coisa mais linda do cubo aí ó Olha aí pessoal, pulando dentro do barco, é maravilhoso aqui, sem explicação Essa reserva aqui é fantástica, de madrinchando Acabou de pular uma aqui ó, olha o tamanho dessa aqui ó Olha o tamanho, elas estão aí pulando hein, tem demais Olha só, olha que linda, essa pulou dentro do barco, a água aqui é maravilhosa Isso é muito bonito, é maravilhoso, é impressionante aqui ó É igual, você vai fazer isso Isso é muito bonito, isso é muito bom, olha É igual aqui, é fantástico, olha só pessoal Olha só, olha só Maravilha da natureza, maravilha da natureza 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 Comenta aí, sem comentários agora.